Tchau, rapaziada. Tranquilidade, mano. Pra quem não me conhece, eu me chamo Alan e que sejam bem-vindos a mais um vídeo, pai. Com o Max, deixa um salve aí, tá ligado? Salvado o Max, com a hashtag, manda salve, fecha o fio. E, mano, você que mandou um salve, tá ligado? Deixa o seu salve aí com a hashtag, manda salve, que eu mando pra você, fechou? É nóis, fica muito, pai. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.